Você gosta de falar ou de ouvir sobre games retros, consoles antigos e muitas histórias sobre games? Então você não precisa mais procurar, pois você achou o lugar certo. O Globo GDA Gamers das Antigas faz lives mensais com o intuito de discutir temas retrogames. E se ainda você não é um inscrito em nosso canal, pois bem, sua chance chegou. Venha e faça parte de nossa família. Queremos te conhecer e no dia 22 de agosto, nossa equipe e juntamente com sua presença, falaremos sobre um tema incrível. Emuladores versus consoles. Com a participação dos canais DxGamer, Tio Sandriniu, Alan Santos, FRP Games Inhouse, e mais dois convidados, Mike Dragons e KS Games. Então não perca tempo. Aguardamos você. Tio Sandriniu, Tio Sandriniu, Tio Sandriniu.